E nós vamos iniciar esta edição do Jornal do Meio Dia falando, é claro, da votação que livrou o presidente Michel Temer de ser processado na Iara durante o seu mandato por corrupção passiva pelo Supremo Tribunal Federal. É, Lúcio, depois do resultado, o presidente fez um pronunciamento e mais uma vez citou os avanços da economia. E na sessão em que se definia o futuro de Temer, houve provocações e enfrentamentos entre governistas e deputados da oposição. Com 263 votos a favor, 227 contra e duas abstenções, o presidente Michel Temer conseguiu barrar na Câmara o pedido do Supremo Tribunal Federal para analisar a denúncia contra ele de corrupção passiva, feita pela Procuradoria-Geral da República. Foram mais de 12 horas de sessão. A oposição entrou disposta a adiar ao máximo o início da votação. Confiantes na vitória, os governistas queriam decidir logo. O debate teve momentos de tensão e tumulto. Da tribuna, o deputado que tatuou o nome do presidente no ombro disparou críticas aos partidos de esquerda. Nós vamos vencer e vocês vão sair daqui horrorizados, envergonhados, porque foram vocês que ajudaram a desempregar 16 milhões de brasileiros. Depois, Vladimir Costa usou bonecos do ex-presidente Lula para provocar os adversários. E conseguiu. Vocês acham mesmo que ficar jogando boneco para cima e para baixo um para o outro é uma imagem bonita para o Brasil? Deputados da oposição jogaram cédulas com o rosto do presidente Temer na direção dos adversários. Mais confusão. Depois de muito debate, os deputados começaram a votar. Um a um no microfone. Com quase duas horas de votação, Michel Temer já tinha margem de voto suficiente para barrar a denúncia. Com resultado favorável aqui na Câmara, a prioridade do governo agora é concentrar esforços na aprovação das reformas, como a da Previdência e a Tributária. A base aliada está confiante e diz que a vitória demonstra que a governabilidade está garantida para o presidente Temer. Já a oposição diz exatamente o contrário. O governo sai dessa votação fragilizado. Isso porque não terá 308 votos que seriam necessários para aprovar qualquer mudança constitucional. É um governo que sai vivo, mas sai na UTI. O que nós precisávamos ter, nós tivemos. Tivemos primeiro a vitória e em segundo lugar tivemos votos contabilizados da maioria do parlamento. Votos contabilizados da maioria do parlamento. Então, eu penso que isso nos fortalece muito para as próximas batalhas. O presidente da Câmara disse que o resultado da votação demonstra que o governo precisa trabalhar mais o apoio no Congresso para aprovar as reformas. Não adianta a gente se enganar que para ter 308 votos sem reorganizar a base, a gente não vai conseguir. O PSDB tem deputados que acreditam na reforma, mas não existe reforma sem o apoio forte do Poder Executivo. O presidente Temer acompanhou toda a sessão em seu gabinete no Palácio do Planalto. Depois do resultado, ele fez um pronunciamento e enalteceu a vitória na Câmara. A decisão soberana do parlamento não é uma vitória pessoal de quem quer que seja, mas é uma conquista do Estado democrático de direito. Temer afirmou que a obrigação do governo agora é seguir adiante. Diante dessa eloquente decisão, que eu posso dizer que agora seguiremos em frente com as ações necessárias para concluir o trabalho que meu governo começou, convenhamos, há pouco mais de um ano. Agora, estamos retirando o Brasil da mais grave crise econômica de nossa história. Embora seja repetitivo, eu digo que é urgente colocar o país nos trilhos do crescimento, da geração de empregos, da modernização e da justiça social. O presidente agradeceu aos deputados que votaram contra a denúncia. É hora de atravessarmos juntos a ponte que nos conduzirá ao grande futuro que o Brasil merece. Portanto, em palavras finais, eu quero agradecer à Câmara dos Deputados por sua decisão e a todos os brasileiros e brasileiras de boa vontade que acreditaram em nosso país.